Não, não é um clickbait, é realmente isso Gulli Elpis realmente tem uma irmã mais velha chamada Mônica É isso, vamos falar sobre isso, vamos nessa Olá por roxo deste mundo cinza, eu sou o Leandro Cheguei um vídeo aqui no meu canal Mas antes de começar a fazer este vídeo, se inscreva aqui embaixo Comenta e compartilha este vídeo Deixe seu joinha, me siga lá no Instagram Arroba o Leandro Roxo Então é isso e vamos nessa Antes de eu começar, eu tenho que dizer Eu vou fazer uma pequena sacanagem com vocês, tá? Mas vocês vão entender, tá bom? Só vamos de frente e não tente ficar com raiva de mim, tá bom? Vamos nessa Primeiro de tudo, tá bom? Não, Mônica de que... Mônica de que não é a irmã da agulha, tá bom? Não é Mas ela realmente tem uma irmã mais velha chamada Mônica Yelps Entretanto, esta irmã, ela não aparece Não aparece na série ou filmes e whatever E por um simples motivo Porque ela não existe na série Ela existe especificamente aqui É aqui onde ela existe Nos livros de Monster High Na coleção, escrita por a Lizzie Harrison E que não, tá? E eu só quero deixar bem claro aqui, tá bom? Esses livros, a história aqui de Monster High Não tem nada a ver com a série Monster High São duas coisas bem diferentes Primeiro que nessa série Não existe Monster High ainda Só por isso mesmo Mas tá bom, de qualquer maneira Mas, e caso vocês queiram que eu fale mais sobre estes livros Que eu adoro de verdade E vocês querem ver críticas, resumos Pontos bons, pontos negativos Enfim Ou também, isso pode ser bem interessante Porque tem muitas semelhanças Dos elementos aqui Dos elementos aqui Dos elementos aqui nos livros Dos elementos aqui nos livros Com o novo reboot De Monster High Tem muitas coisas ali Que se, sabe Se conversam muito bem ali Então, se você quer que eu fale Uma lista de semelhantes Pontos semelhantes Eu posso fazer também Mas, ok Voltando aqui para a irmã mais velha da Guglia Primeiramente Vamos nos focar em dois livros, tá bom? Não, hein? Não os quatro mesmo Mas, antes Muito bem A irmã da Guglia Ela só aparece Em teatros aparece No quarto livro Que é o da Draculaura Ah, é Cada livro se foca no ponto de vista De uma das personagens O primeiro é da Frank Que mostra como que ela nasceu E é o único que tem essa bola Boa da Rosa, por sinal O segundo É da Cleo Denial Que nesta série Ela é absolutamente um saco Claudinho Wolf, o terceiro Que ela é uma youtuber, por sinal Com nove inscritos, né? Mas, enfim Ela também é uma youtuber E o quarto Que é o da Draculaura E é o meu favorito também E é neste aqui Em que a agulha A irmã da agulha A Moanica aparece Nas últimas cenas Nas últimas cenas Nas últimas No penúltimo capítulo No penúltimo capítulo Numa formatura do colégio Colégio normal, tá? Lembrando Monster High Não existe ainda E a irmã dela Está no terceiro ano No terceiro ano Do ensino E a irmã dela Está no terceiro ano Do ensino médio E ela está se formando E é nesta formatura E é nesta formatura Que aparece ela sendo chamada Moanica Yelps Ou, no caso aqui, Yelps Mas não sei se foi erro do diretor Ou se é realmente assim Então, nos livros Nestes daqui A agulha Ela tem uma irmã mais velha Que chama-se Moanica Que não é a mesma Moanica Acho eu Da do série Reboot Bom, ao menos não é de fato Essa Moanica aqui Desse jeito Primeiro porque O nome dela aqui É The Kay Não é Yelps A lista de conversa E eu não acho que ela é uma zumbi Por sinal Eu ainda acho que ela é uma Gol Mas está bem Mas por que eu quis fazer este vídeo? Podemos concordar Que não pode ser mera coincidência A agulha nestes livros Ter uma irmã chamada Moanica mais velha E neste Reboot Ter a Moanica de Kay Até vamos lembrar Primeiro porque Moanica não é um nome assim tão comum Segundo Fora que E segundo também Eu não acredito em coincidências Eu não acho mesmo coincidências Eu não creio nisso Ainda mais Num universo que foi assim Feito Que foi planejamento nela Tudo foi pensado E como eu falei também Não pode ser coincidência Que muitos elementos dos livros Se refletem Se reflitam no Reboot São coisas sutis São pequenos toques sutis Mas estão lá Assim como está a Moanica de Kay Exceto a Agulha O que foi uma sacanagem Que foi uma sacanagem Devia ter sim a Agulha Com este vídeo E aí que entra aquela pequena coisa Que eu falei Aquela pequena sacanagem Que eu falei com vocês Lá no começo deste vídeo Leva a lugar nenhum E é por isso Que eu quis fazer este vídeo Porque quando eu me dei conta disso Eu não consigo ter paz Toda hora eu fico pensando Quem raios é essa Moanica Irmã dela Porque ela nunca apareceu Será que ela é a Moanica aqui Será que quando ela foi pensada Ela foi tipo Planejada como sendo Essa Moanica aqui Sendo meio que uma cópia dela Ou será que Essa Moanica Será que essa Moanica realmente Então ela é uma Ela é uma nova zumbi Talvez ela seja uma nova zumbi Assim como tem muitos fantasmas Talvez tenha muitos zumbis Então talvez a Moanica seja um novo zumbi São muitas perguntas Que eu estou sofrendo Eu estou perturbado E eu quis perturbar vocês também Tá? Este aqui é meu canal Azar de vocês Que... Azar de vocês Quiseram ficar aqui, tá? Então Se eu tenho que ficar Neste má revolta Neste má revolta De dúvidas E com tal Perturbação Vocês também vão, tá bom? Por quê? Porque é assim que é a vida Então Ai, aqui está Este é um vídeo Que não tem Nem pé Nem cabeça Ele tem um começo Mas não tem um fim Por quê? Porque Monster High Também não tem um fim Então fica meio complicado Você conseguir pensar nas coisas Quando elas vão a lugar nenhum Calmei Eu tinha que pôr isso pra fora A verdade é Se eu precisava desabafar Pôr pra fora todas as minhas Frustrações E claro Passá-las Para vocês Então Fica aqui o recado Fica aqui para vocês pensarem Refletirem Comentarem Me xingarem Quem é Maravilhosa E outra pergunta Será que essa Moanica e Elpis É essa Moanica de Key Ou essa Moanica de Key Ou essa Moanica e Elpis Inspirou essa Moanica de Key E vice-versa E enfim São dúvidas Que eu tenho E vocês também têm Agora Porque O que eu quis É isso aí Até mais